Pessoal, boa tarde! Estou aqui em primeiríssima mão, olha, como você pode estar observando aqui Essa aqui, pessoal, é a área do novo condomínio Les Arques, tá? Condomínio da Mitro Construtora, projeto fantástico Bem aqui ao lado, ó, nós temos aqui ao fundo o Condomínio Residencial Prestige Sucesso de Vendas Ao fundo aqui nós temos um outro condomínio também da Mitro Que é o Condomínio Vale das Brisas Premium, tá? A Construtora, ela é sucesso Condomínio em pista duplicada, tá? Nós vamos chegar ali agora, vou dar uma pequena pausa Eu vou no maior lote do condomínio, correto? Um lote de 474 metros É um lote maior do que Condomínio em Jardins Lote maior do que Condomínio em Alphaville Pera aí só um minutinho que eu vou estar te mostrando esse lote aqui agora Então, pessoal, olha aqui, ó Esse lote é o lote da Casa 6, tá? A média de lotes aqui do condomínio é em torno de 180 metros Esse lote aqui, pessoal, ele tem 474 metros Pra você ter noção, terra as alfa, hoje a gente vende uma casa de 599 mil, tá? O lote tem 300 metros Esse aqui, ó, a casa vai ter em média de 304 mil reais Só que é só um lote desse tamanho, correto? Só essa unidade aqui, 474 metros Em torno de 305 a 310 mil Então, você que quer um lote imenso, que você quer fazer uma área de churrasqueira Piscina, parquinho, pula-pula Tudo que você inventar, esse lote aqui ele comporta São 474 metros, tá? Condomínio fechado Olha o tamanho da área do condomínio Condomínio Learques, tá? Da construtora Mitro Então, se você for interessado nessa unidade Ou em qualquer outra unidade Nós temos casas aqui, pessoal A partir de 199 mil reais Entrega daqui a dois anos Entrada facilitada até a entrega Ficou interessado? Vem falar comigo WhatsApp 4101-2277 Curta a nossa página no YouTube Sérgio Luciano Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Clicando aqui embaixo Porque eu, pessoal Quero ver você de casa nova